bebezinho, me voilá, alhó, estamos conectados agora finalmente no Facebook também, saliu e freguená, e agora finalmente vamos começar o nosso assunto de hoje. Lembrando que o nosso assunto é como fazer os seus olhos e os olhos dos seus interlocutores brilharem quando você fala francês. Então, pra isso, o que vocês precisam é entender que não adianta vocês falarem aquele francês de livro, um francês que esteja desconectado da vida real de vocês. Eu sempre lembro de uma publicidade de inglês que tinha quando eu era mais nova, onde os personagens falavam tudo muito quadradinho, e aí eles falavam assim, hello, how are you, I am well, e aí eles falavam tudo assim, tão quadradinho, que não tinha nada a ver com a vida real, não tinha nada a ver com o jeito que as pessoas falam na vida real, né? Então, a Camila tá falando aqui, tem que falar Vernon, mas na verdade depende, né Camila, de cada pessoa. Tem gente que vai achar que tem a B falar Vernon, mas o meu assunto de hoje é um pouquinho diferente, não necessariamente falar Vernon, mas por fazer os seus olhos brilharem, você deve primeiro se conectar com o que faz que os seus olhos brilham na vida. O que é que faz com que os seus olhos brilhem na vida? Então essa é a minha primeira pergunta pra gente poder fazer os seus olhos, os olhos dos seus interlocutores brilharem na vida real e em francês, porque não adianta vocês terem aquelas conversas quadradas e desconectadas de vocês e da vida real, d'accord? Então, já em primeira fission, tenho uma primeira pergunta a fazer pra vocês. O que é que faz os seus olhos brilharem na vida? Então coloca aqui nos comentários, se possível, coloquem em francês e a gente vai trabalhar a partir dessas coisas que vocês estão colocando. Do you understand English? Yes, I understand. Então coloquem aqui que eu estou aqui para aprender português. Hannah, que ótimo. O que que faz os seus olhos brilharem? Eu tô vendo aqui muita gente que se conecta sempre e eu tenho essa curiosidade, vocês me conhecem mais do que eu conheço vocês e eu quero muito saber o que é que faz com que vocês sintam que a vida vale a pena? O que é que faz os seus olhos brilharem na vida real? Vocês vão ver como a gente vai conectar isso avec le français. Tô esperando aqui os comentários de vocês. Rômulo Crescente. Maravilha a sua resposta. Porque o que tem a ver é ver coisas que você ama, ver coisas que te empolgam e que te pareçam bonitas. Então a beleza provavelmente te causa esse brilho nos olhos. Manda um abraço para Portugal. Oui, un gros bisou Portugal. Aprender novas línguas. Voyager, tu diras le français. Un bon plat, une tasse, une bonne tasse de vin, une tasse de vin. De verdade eu vou aprender conhecimento e me deixa feliz. Então esses comentários de vocês vão orientá-los a o que que pode fazer com que os seus olhos brilhem de fato. Falar de coisas que fazem com que os seus olhos brilhem, é falar sobre paixões e não necessariamente sobre aquilo que se aprende nas escolas de francês, nos cursos tradicionais. Un gros bisou a tout le monde que se conecta, a Verra, a Bete. Très bien que a milhaverie de questione a la communauté, que lisa, c'est-à-dire un nouveau viso. On va pouvoir dire que tu es a comme maintenant, ça c'est super. Então cada um de vocês vai ter uma coisa aqui, ao menos, que me colocou. Muitas vezes a gastronomia, as viagens, as novas descobertas, ou uma paixão como um esporte, ou um loisir, um lazer na sua vida, faz os seus olhos brilharem. Agora, como conectar isso com o francês? Voilà la grande questione que nous devons nous poser. Aí está a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Para você conectar isso com o seu aprendizado do francês, você precisa ativar o seu francês no dia a dia com estas coisas. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês podem começar pesquisando em francês. Eu digo que tem um input e um output, né? A gente vai ter que usar a palavra em inglês, porque não tem como um vocabulário que a gente acaba usando em inglês mesmo. O que seria input e output do francês? O input seria tudo aquilo que eu recebo, o que eu recebo. C'est-à-dire, por exemplo, quand j'écoute quelque chose en français, ou quand je lis quelque chose en français. Quando eu escuto ou quando eu leio algo em francês. Então, ler e escutar seria o nosso input, ou seja, a nossa maneira de nos alimentarmos do francês. D'accord? Salut, Lourdes. Soyez bienvenue. Salut, Rogeria, mon élève. Gros bisous, Rogeria. Então, o fato da gente começar a se alimentar daquelas coisas que a gente gosta, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu gosto muito de viajar. Mas a pessoa nunca viaja. Mas o fato da pessoa começar a pesquisar, por exemplo, sobre viagens, e que essas pesquisas sejam feitas em francês, vai alimentando o seu vocabulário, vai te alimentando para que você consiga se desenvolver em francês quando você precisar. D'accord? Outra forma também é você começar a executar o output. Eu espero que vocês estejam conectando, conectando, escrevendo, anotando essas coisas que eu estou falando. Então, a gente tem o input, ler e escrever, e o output, que é o que eu chamo de activer o francês, ativar o francês, colocar em prática, se colocar em movimento e se colocar em risco. Uma coisa que a gente tem conversado muito é sobre o fato de se manter em movimento é muito mais fácil do que começar um novo movimento. É por isso que se você não tem nem um pouco o hábito de colocar-se em movimento em francês, de ativar o seu francês, de se colocar no output. Lembrando que o output seria escrever e falar em francês, escrever e falar em francês, você deve começar. Como que vocês vão começar? Vocês vão criar um desafio com vocês mesmos. E eu vou criar um desafio com vocês. Vocês sabem que dentro da minha metodologia, eu uso muitos desafios para fazer com que os alunos se coloquem em movimento. Às vezes, a gente precisa criar novos desafios para que as pessoas se coloquem em movimentos um pouco mais complexos e um pouco mais profundos, um pouco mais aprofundados do francês. E eu estou vendo que a Maíra está falando Paulo, encosta a porta, por favor. Estão pedindo para falar mais baixo. Merci. Pronto, resolvi. Então, é exatamente o que os alunos se colocam em francês, e o que os alunos se colocam em francês, e o que os alunos se colocam em francês. Falar e escrever vai fazer com que vocês realmente ativem o francês de vocês de maneira que vocês consigam, em breve, dominar a língua francesa muito além daquilo que se faz nos livros tradicionais, ou em cursos tradicionais, ou mesmo em cursos em que vocês sejam mais estimulados a entender do que a se colocar em prática. Para você fazer os seus olhos brilharem em francês, je vais le dire en français. Para você fazer os seus olhos brilharem, vocês estão ouvindo aqui um bebezinho reclamando. Para vocês fazerem os seus olhos brilharem em francês, o que vocês precisam é conectar o francês de vocês com as reais necessidades, desejos, vontades e sonhos de vocês. Aquilo que realmente alimenta a sua alma. E aí, por que eu falei que a gente ia aprender aqui também como fazer com que as pessoas com quem você fala também tenham os olhos brilhantes? Porque eu não sei se vocês concordam comigo, e até vou fazer essa pergunta aqui claramente. Vocês têm a sensação de que quando vocês falam com alguém que é apaixonado por algo que vocês precisam, que vocês sentem que a pessoa realmente goste, vocês sentem também que isso faz com que vocês fiquem mais felizes? Então, vou repetir minha pergunta, porque ela ficou um pouco confusa. Será que vocês, ao escutar alguém conversar e contar sobre algo que a pessoa é apaixonada, isso faz com que vocês também se apaixonem pela conversa com essas pessoas? Eu vou ler essas sete questões, e é claro que eu vou deixar um desafio para vocês antes da gente abrir aqui para algumas perguntas. Hoje a nossa live foi uma dica, uma dica de francês. Então, input-output, eu quero ver vocês todos colocando em prática o input-output do francês, le français atif, o francês ativo, e que a gente consiga, a partir disso, fazer com que vocês se desenvolvam muito mais na língua francesa. D'accord? Merci beaucoup à Elam, coucou à Qualita Ruiz, salut à Rosilene, voir sa maman à Leton, son bébé, merci, je te remercie, deixa eu ver o que mais, tu és super, foi en francês, ma sœur Jossi Alva que me pôs em contato, c'était ma sœur Jossi Alva, merci, Joao, Roque Ferreira, salut, eu sou nova por aqui e tive interesse em aprender francês, pois tem uma professora na faculdade que fala francês e acho tão lindo, merci por ajudar-me, super, bienvenue, avez-vous un petit conseil pour lidar onde faire face avec le bouling, car j'aime chanter des chansons françaises, mais il y a des gens qui se moquent de moi, on dit, bouling, a gente tem que pensar que quem sai perdendo são as pessoas, já tem uma aluna minha que me contou que quando ela treinava o fato de falar francês sozinha, ou seja, o output dela, ela treinava sozinha em casa e a família dela dava risada, e aí eu tenho uma história para contar para vocês em relação a isso, quanto mais vocês se desenvolvem, mas aqueles que estão parados vão achar que vocês são ridículos, porque na verdade vocês estão colocando em questão a falta de movimento deles, ou seja, quando alguém dá risada, quando alguém acha que vocês são loucos porque vocês estão em movimento, interpretem isso dessa forma, não são eles que estão certos, são vocês, porque quem está em movimento é quem está vivo, e para a gente estar vivo a gente precisa sempre estar se reinventando, d'accord? então se vocês estão aprendendo a falar em francês, a cantar francês, o quoi que ce soit, ou o que quer que seja, não encanem com os comentários das outras pessoas, ao contrário, tente mostrar para elas que o que importa na vida é estar em movimento, porque que mostra para essa pessoa, ou para essas pessoas, porque que isso é importante para você, porque que isso faz sentido para você, e aí essa pessoa vai entender que não faz sentido ela rir de você, porque isso é o que está te fazendo os seus olhos brilharem, e se ela continuar rindo de você, alors là, je vous dis, prenez des distances, pegue distâncias dessa pessoa, d'accord? Deixa eu ver aqui mais perguntas, desculpa, passei a mão aqui na frente, ele saliu, vou já viar, Por que que você parece louca a hora, Serica? La passion contamina, c'est exactement ça. El duende de Letizio nunca morcou eso. Output, exactement. Então, espero que vocês tenham lembrado e anotado a nossa tática de hoje, que é, vocês se colocarem em movimento através do input-output. Se a cada dia, você coloca como tarefa para você, um input e um output, isso vai fazer com que o seu francês deslanche. Agora eu tenho uma pergunta para quem é meu aluno. Comment vous faites vos input-output? Como a Vera, que é minha aluna, a Rogéria, que começou há pouco tempo, que é minha aluna, a Camila, como que, a Renata, acho que está conectada também, como que vocês executam o input-output de vocês? C'est-à-dire, input, lire, et écouter. Output, parler, é é crer. Quero saber de vocês, como que vocês colocam isso em prática? Uma vez, fui numa patisserie francese e pedi um doce, falei errada. A atendente riu e a moça atrás também. Eu ri delas e falei que não desistiria de falar francês. Ótima tática. Como se fala chará em francês? Eu não disse, pá, você não existe que o pai é uma expressão para o que você sabe. Você partage o seu irmão da carne, havia um movimento, detesto o inglês, mas amo o francês. Eu nem ligo porque quando eu for para a França eu vou saber ao menos pedir a minha comida. Exactement. Aprendo todos os dias. J'aime les lives avec les arts. Super, parler. Hoje eu lavei louça como você ensinou no vídeo. Super, Roger, Fico muito feliz. E aí? Então, quero saber dos meus alunos. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Bonsoir, professor. Les français prennent de doucho. Oui, Wellington. Os franceses tomam banho. C'est sûr. Je vous parlerai de ça. Ontem estava lendo um poema que você indicou mesmo errando algumas palavras. Eu estou tentando. C'est super, Julie. Input. Écoutez de la musique. Output rien. Daniela, está na hora de você. A Dani, minha aluna também, está na hora de você começar a colocar o seu output. Por exemplo, dentro do nosso curso, vocês têm um output muito claro que são as aulas de conversação e as aulas de tirar dúvidas. Onde vocês conseguem colocar o output de vocês em ação na fala. Será que tem como deixar essa live gravada? Estão na faculdade agora. Vitória, a live fica gravada assim. A Vera está falando. Input, c'est facile. Melhor output, melhorei bastante com a Vec Elisa. Merci beaucoup. Então, o que é importante é vocês encontrarem estratégias. Quando a gente encontra estratégias, a gente, por exemplo, o fato da gente, vocês devem ter ouvido aqui um Mr. Bebê, quando a gente encontra um grupo, por exemplo, que comece a puxar vocês para o output, isso é muito importante. A gente tem uma comunidade com a qual a gente possa colaborar e com a qual, por exemplo, a Camila falou ou que está viciada a escrever de questões, hein, Camila? Isso faz os olhos brilharem. E isso é incrível, isso é muito bom, porque muitos alunos podem aproveitar do seu output para se colocar em output também. M. Teo, vamos participar da live. Vamos lá. A Bete Siqueira, que também é minha aluna, está colocando aqui algumas formas que ela tem de se colocar em ação e no output do francês. Muitas vezes, e aí estou lendo aqui o comentário da M. Leal, estou no curso de francês há sete meses, compreendo bastante, agora estou começando a falar, só que eu não estou satisfeita ainda, como posso fazer para falar bem? M. Leal 5973, o que você precisa fazer é aumentar o seu output. Não esperar você ter um nível adequado de francês para você começar a colocar o seu output em ação. É por isso que no Azequilizar a gente fala do francês actif, é desde a primeira aula você vai se colocar em ação em francês. E vocês estão vendo aqui o meu CTO, que também é o Necton, que também é o Necton, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, ele também está se colocando em ação. No hotel em que eu trabalho tem um arrumador que é haitiano, ele pede para falar comigo em francês, eu amo. Isso, eu não sei se tem mais gente aqui de São Paulo, mas aqui em São Paulo, também não sei como que é em outras cidades, mas aqui em São Paulo temos muitos haitianos. Outro dia, tinha os trabalhadores da Sabesp, que estavam fazendo um reparo na casa da minha mãe, e eles eram haitianos, e eles adoram poder falar francês. Então, se vocês encontrarem alguém do Haiti, do Senegal, de outros países de língua francesa, aproveitem também para falar em francês. E por metra votre output en action, d'accord? Quanto mais vocês... Oui, Beth, aujourd'hui, grande participação, ele é très réveillé e ele vai vraiment participer. Então, se vocês têm a oportunidade... E aí, aqui eu tenho mais uma coisa importante para falar para vocês. A oportunidade é algo que a gente inventa. Às vezes, ela não parece muito clara e óbvia no nosso nariz. Então, para vocês se colocarem em ação e colocarem cada vez mais o seu output em ação, activem o seu francês, você devem buscar as oportunidades. Nós não esperamos para que as oportunidades venham, nós devemos inventá-las. Só em conversar com pessoas que não conhecem, só em criando uma comunidade, em entrando em uma comunidade que fala francês, etc. Bom, agora eu queria abrir aqui para algumas perguntas. Quem tem perguntas sobre... Vocês estão gostando? Eu acho que eu... Eu acho que eles não fazem atenção a isso que eu digo. Eles fazem atenção a quê? Eles fazem atenção a isso que eu digo? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, né? Só estão prestando atenção no bebê. Input, a Pamela Félix falou, input é que o teu jornal RFI, isso é de uma très boa maneira. E como tu exercitas o teu output, Pamela? C'est essencial que eu te faça isso. Então, eu queria abrir aqui durante os últimos minutinhos da nossa live para as perguntas de vocês. Oui, Bet, tudo, olha e foto, je oublie, tu l'es alvoie, tu l'es alvoie. E aí, então, eu tenho aqui o momento para responder as perguntas de vocês sobre como colocar o seu input, output em ação para fazer os seus olhos brilharem em francês e não só os seus, como a gente viu aqui no começo da nossa live. Et tu, pourquoi? também os olhos de quem convive com vocês. Porque vocês sabem que quando a gente fala com alguém que goste de alguma coisa, a gente acaba também se colocando também de uma forma muito mais apaixonada nessa conversa. D'accord? e eu já falo francês com David, meu sobrinho, já fomos para a França e ele fez curso lá de francês, super, paulia, todo mundo vê de foto de bebê, já sei que eu ainda estou a pôr o meu input em ação. Aqui tem uma coisa importante, Milk, Domingos, Emanuel, Emanuel, a gente não precisa colocar o input antes do output, ao contrário, quanto mais você conseguir articular as duas coisas ao mesmo tempo, melhor é para você. Então, coloque o output e o input ao mesmo tempo em funcionamento, ou seja, não espere você chegar num nível determinado de francês para começar a colocar o output em ação, não, coloque o seu francês em ação depuis le début, desde o começo, d'accord? Isso é muito importante. D'accord? D'accord? Sempre que dá, tenho conversado com mon ami français por telefone, quando erro, ele me corrige, c'est-ce que tu perdas? E bien? Então, sim, a avó lhe fotou, isso que eu já tinha visto. Você é linda, fala muito lindo o francês, merci beaucoup, Isabelle, je te remercie. Teo, tu é mais de sucesso com moi, maintenant, como on fait, maintenant, non? Monti. Deixa eu ver se tem mais comentários por aqui, je vais chercher Vilminha por mieux parler. Vera, c'est excellent. Se tu parles todos os jours um petit peu avec Vilma, je suis sûre que vous deux vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrés. Je fais une narração para vous à autre de tous mes mouvements. Pamela, c'est excellent. Isso que a Pamela falou, eu vou falar em português para quem está começando, é uma ótima maneira de vocês começarem, a colocar o output de vocês. Como que vocês fazem? Pensando em voz alta em francês, mesmo que faltem palavras, mesmo que você invente algumas coisas. Quanto mais você conseguir falar aquilo que você está pensando en francês, mais você vai se desenvolver. D'accord? Tu vas-y, tu vas-y? Tu vas-y, tu vas-y, baby? Et donc, c'est important de commencer assumer une action depuis le début. é fundamental que vocês se coloquem em ação desde o começo. D'accord? Uma vez arranjei um tom d'em supostamente e fui mais rápido do que ele para aprender português e ele parou de falar comigo. Uma amiga me disse que talvez seja para os franceses serem orgulhosos. Se eu concordo, eu não entendi direito. Você trocava aula, Ronaldo, com alguém? Não sei. Acho que é difícil a gente generalizar. Tem franceses que acabam sendo mais orgulhosos do que outras. Enfim, é difícil a gente pensar isso, d'accord? Moi, j'aime écrire en français et trouver des erreurs. Je sais, Camila, tu es la... la pirata des erreurs, on va dire, on va te appeler comme ça. Ah, tu trouves que ressemble, me ressemble? C'est un mélange. Ah, papi est là. Vovô entrou na live. Vovô vai me pegar no flagra com o bebê no meio na frente da câmera. Meu pai entrou na live e vai me pegar no flagra com o teo devant la camera. Je pense beaucoup en français, ça c'est excellent. Então, para quem já começou a pensar em suas próprias ações em francês, a minha sugestão é que você comece a escrever um pequeno texto em francês por dia. E aí, lá vai o nosso desafio. Alors, se você está começando do zero, eu quero que você escolha um input e um output por dia. Todos os dias você vai fazer um input e um output. você pode escolher o que for. Pode ser ler, pode ser escutar uma música, pode ser escutar um filme, assistir um filme, uma série, o que for. E você vai escolher um output por dia. Se você já é avançado, eu quero que você faça dois inputs e dois outputs por dia. Então, todo dia, ler algo, todo dia, ouvir algo, todo dia, falar algo em francês e todo dia escrever algo em francês. Je publie le miens que eu falo agora que eu me notei, c'est excellent. Então, convido a todos vocês a colocarem essas coisas em ação. Petite, eu não vou pronunciar na live, mas já cansou da nossa live. Então, que livro você recomenda para quem está aprendendo? Coelho, eu não gosto muito dos livros. Eu prefiro que a gente se coloque em ação de outras formas. É o que eu faço dentro do meu curso completo de francês online com a Elisa. Sim, Camila, ele tem fã e ele não comprena o que sua mãe faz. Então, isso é suficiente? M. Theo diz, isso é suficiente. Eu agradeço por sua participação. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Você fala com o Theo em queas palavras? Em francês e em português, em duas palavras. E, assim, eu agradeço por vocês. Obrigado à Insight e Ana, obrigado a todo mundo por escrever, ouvir e falar em francês. E eu quero ver vocês se colocando em ação no francês como vocês vão publicar nos stories de vocês no Instagram ou publicar no Facebook me marcando avecelisa, arroba, avecelisa. Assim, eu sei que vocês estão se colocando em ação. Ça marche? Je vous embrasse. Un gros bisou. Je vous remercie de ce monsieur maintenant et mon regard de ce nom. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchau, tchau. E não esqueçam, terça-feira a gente tem uma nova live às 19h, horário de Brasília. Gros bisous et à mardi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.